Música Fala corredores, tudo bem? Tá chegando a hora de correr a Maratona Internacional de João Pessoa, lá na Paraíba. Próximo dia 6 de agosto. E como vocês já sabem, se eu vou correr essa prova, tem tudo bonitinho, explicadinho aqui no nosso canal. Então, tudo que você precisa saber, informação da prova, dicas dos percursos e tudo mais, você encontra aqui no nosso canal, nesse vídeo especial sobre a Maratona de João Pessoa. Mas antes, pô, dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal, porque a gente possa continuar fazendo vídeos como esse, especialmente pra você mandar bem na prova. E, pô, é um trabalho pra fazer. Então, ajuda a gente aí, compartilhe com os amigos que vão fazer a prova e também quem pensa em fazer essa prova nos próximos anos, porque vale a pena. Dito isso, vamos então às informações da prova? Começando pela entrega de kit. Atenção que mudou o local da entrega de kit, hein? Agora será no Matheus Supermercado, no subsolo, na rua João Cirilo da Silva, no Altiplano Cabo Branco. As datas, dias 3 e 4, das 10 às 19 horas. E no sábado, dia 5, das 10 às 17 horas. Atenção que é obrigatório 2 quilos de alimento não perecível na hora de retirar o kit, hein? Documentos pra retirada do kit. Documento original de identidade, seja ele qual for. E a cópia do comprovante de pagamento, se você for o atleta. Pra retirada por terceiros, a cópia do documento de identidade do atleta, mais a cópia do comprovante de pagamento da inscrição também. Novidades pra vocês em primeira mão, hein? Jantar de massa oficial da Maratona Internacional de João Pessoa, na véspera da prova, das 18 às 20h30, no Família Franco de Vina Itália. Atenção, tá na descrição do vídeo aqui o link pra você poder comprar o jantar de massa, porque ele tem limitação de espaço. Não deixa pra última hora, é sempre bacana participar do jantar de massa. E eu estarei lá também, hein? Vamos então agora pro dia da prova. Atenção, onde vai ficar a arena? Principalmente pra quem é de fora de João Pessoa e não conhece. A arena será montada no Centro de Convenções, poeta Ronaldo Cunha Lima, na rodovia PB008, no KM5. Anotou aí? É muito fácil, joga no Google aí, Centro de Convenções, que você vai achar. E estará aberta a partir das 3h30 da manhã. Então quem vem de fora pode chegar com tranquilidade, que a partir de 3h30 já vai estar lá aberta a arena, pra todo mundo poder chegar com facilidade e não deixar pra última hora. Inclusive, como chegar pras largadas? Táxi, aplicativo, carro particular, transporte público, essas são as opções pra você poder chegar na arena. Quem for de carro particular, chegue cedo. Tem muita vaga de estacionamento lá, mas temos que lembrar que a prova vai passar pela rodovia. Então, chegue antes da largada da maratona, que a largada é a 5. Então, meus amigos, cheguem até 4h30, pra não dar problema, certo? E lá na arena, tem guarda-volumes? Sim, a arena vai estar montada uma estrutura super bacana, tem banheiro, tem tudo que a gente precisa, inclusive o guarda-volumes também. Falei há pouco da largada, né? Então, anota aí o horário da largada de cada prova, cada uma em um horário, mas chegue antes da largada da maratona, como eu disse anteriormente, pra não ter problema, certo? A primeira prova a largar é a maratona. Maratona, largando categoria elite e geral a partir das 5h da manhã. Já a meia maratona, também elite e categoria geral, meia hora depois, às 5h30 da manhã. Prova de 10K, categoria elite e geral, largando às 5h55 da manhã. Prova de 5K, categoria elite e geral, largando às 6h da manhã. E categoria PCD, largando também às 6h da manhã. Não perca a largada, hein? Atenção, chegue cedo. Tempos limites das provas. A maratona tem o tempo padrão dela de 6h como limite. A meia maratona, também padrão, 3h de limite. E as provas de 5 e 10K, 1h e 25 minutos de limite. E pênser nas provas, vão ter? Pênser, não. Mas terão 2 pelotões bem bacanas, tanto na maratona, quanto na meia maratona. Na maratona, 2 pelotões sub 4h. E na meia maratona, 2 pelotões sub 2h. Coloca na tela a imagem das camisetas dos pelotões, pra você poder identificar facilmente e seguir a galera em busca aí. Tanto do sub 4 pra maratona, quanto pro sub 2 na meia maratona. Vamos, então, montar nossa estratégia pras provas? Atenção, coloca na tela aí. Prova de 5K. A prova de 5K tem água próxima ao KM 2,5, ali perto do retorno. E isotônico na chegada da prova. Tranquilo, padrão, no meio da prova tem água. Chegou, tem água também, o pós-prova, daquele jeito que a gente gosta. Prova de 10K, coloca na tela aí. Prova de 10K tem 3 pontos de hidratação. Próximo ao KM 2,5, próximo ao KM 5, próximo ao KM 7,5. E no final também, isotônico e aquele pós-prova do jeito que a gente gosta. Atenção agora para a meia maratona, hein? Coloca na tela aí. Meia maratona também, na média, a cada 2,5 km tem água. Então tem água no KM 2,5, no 5, no 7,5, no 10, no 12,5, 15, 17,5 e claro na chegada. Além de um ponto isotônico no meio da prova, no KM 12,5 e na chegada. Aquele pós-prova do jeito que a gente gosta. Vamos agora para a prova principal, né? Para a maratona. Coloca na tela aí. Aproximadamente 16 postos com água. A cada 2,5 km tem água na prova dos 42 km. Além de pontos de isotônico no 12,5 km ao KM 21 e ao KM 34. Além disso, banheiros próximos aos retornos de cada prova. Além de ambulâncias ao longo do percurso. E motolância também, né? Os socorristas estarão de moto e de bicicleta. A gente espera que ninguém precise usar o serviço médico. Mas estará disponível também ao longo da prova. Previsão do tempo. Está um pouco longe para a gente olhar, mas dá para ter uma noção, né? Falta mais de uma semana para a prova a partir de hoje. Estou colocando esse vídeo no ar. Não sei quando você vai estar assistindo. Então vamos acompanhar a previsão a cada dia para ver se vai mudar. Hoje, olhando hoje da gravação desse vídeo, temperatura variando entre 22 e 28 graus. Ou seja, vai fazer calor. Não tem jeito. Então, hidratar em todos os postos é importante. Filtro solar, viseira, óculos, boné. Até porque em João Pessoa o sol nasce primeiro, né? E as provas largam cedo justamente para evitar ao máximo o calor. A princípio não vai chover. E eu conto para vocês aqui. Raras foram as provas que eu corri que choveu, tá? Então, fica a dica aí. Espera que não chova para ficar bonitas as imagens, para todo mundo poder assistir a cobertura da Maratona de João Pessoa. Mas, fico alerta, não pule os postos de abastecimento, tanto água quanto isotônico. Beba em todos, porque deve fazer calor padrão, né? E o vento? Anota na estratégia aí, meus amigos. Na ida, pelo que eu conversei com o pessoal, o vento é a favor. Por favor, guarda energia, porque na volta é vento contra em todas as provas. Principalmente para a Maratona, onde ele vai fazer aquele esforço maior. Então, guarda energia, porque vai ter vento contra. E o sol? Bem, o sol, ele vai variar na ida de frente e de lado, e na volta vai estar de costas e de lado, algumas vezes de frente também, porque o percurso, ele faz várias voltas, né? Então, depende da posição que a gente vai estar correndo, o sol vai estar aí variando também de posição. A volta à dica anterior. Filtro solar, viseira, óculos, boné, e não pular os postos de hidratação da prova. Atrações da prova. É só a corrida? Nada disso. Vai ter show lá na arena. Então, para a galera que for correr os 5, os 10, pessoal que for assistir, familiar, crianças, vai ter um monte de coisa lá na arena, montada para todo mundo poder ter conforto lá, coberta, abrigada. Então, se fizer um dia de sol forte, podem ficar tranquilos. O banheiro também é organizado. Tem lá uma estrutura bacana, com show. E ao longo do percurso da prova, bandas, DJ, vai dar aquela animada na galera. E, ao cruzar a linha de chegada, além da medalha, já me contaram que a primeira cerveja é por conta da prova. Então, vai valer o esforço, né? Bora? E, com certeza, tendo show lá na arena, todo mundo vai querer ficar até o último maratonista chegar. Porque vai valer a festa, fazer aquela bagunça bacana para todo mundo que vai correr a Maratona Internacional de João Pessoa em 2023. Vamos falar, então, agora dos percursos das provas? Já acessou o site? Já viu o mapa? Então, faz o seguinte. Coloca na tela aí, mapa da prova de 5km na tela. É, o percurso de 5K é bem tranquilo. Ele fica, basicamente, no entorno do centro de convenções. E ele vai ter ligeira descidinha e uma subidinha mais ou menos na metade da prova para o final. Para poder dar aquela animada legal para chegar bem dentro do centro de convenções de novo. Volta para mim aqui. Viu aí? O mapa do 5K está no site da prova. Acessa, inclusive, também, regulamento da prova. Dá uma olhadinha lá também. Certo? Prova de 10K. Coloca na tela aí. Prova de 10K, saindo do centro de convenções, segue pela rodovia PB008 até mais ou menos a altura do posto federal. Volta pelo mesmo percurso, só que do outro lado. E aí, tem alguns pontos, dependendo de como você treina, você não vai nem ver. Mas tem que te informar. Alguns pontos de subidinha, né? Próximo ao KM 2,5. Próximo ao KM 4. Próximo ao KM 5,5. E a subidinha maior, próxima ao KM 7, já sentido chegada da prova. Se você está acostumado a correr sobe e desce, ladeiros e tudo mais, você não vai nem perceber. Mas se você está acostumado a só correr no plano, um sobe e descezinho para dar aquela animada, vai ter na prova sim. Mas nada absurdo. Fiquem tranquilos, tá? Vamos agora para a meia maratona. Coloca na tela aí. Sai do centro de convenções, segue pela rodovia PB-008 até o farol do Cabo Branco. E a partir daí, meus amigos, é só praia. À nossa direita, a gente vai pegar a praia e vai fazer o retorno lá quase no final da praia do Cabo Branco. Volta por todo o percurso que a gente foi, pega a praia de novo, passa pelo farol, pela rodovia PB-008 pra chegar de novo no centro de convenções. Mesmo esquema do 10K. Subidinhas leves, KM 2,5, no 4, no 5,5, no 6,5. Agora, no KM 13 é uma subidinha bem puxadinha, tá? São 400 metros de subida e a subida mais íngreme da prova. Passou, aí dá aquela respirada pra poder chegar logo. Tem outra subidinha pequena no 15, no 17, pra poder chegar tranquilo de novo no centro de convenções. Como eu disse, é uma subida curta. Mas, pra quem tá vindo do plano, a subida é mais ou menos assim, ó. 400 metros de subida, dá aquela respirada, não vai querer forçar muito a barra porque ainda tá quase no final da prova. Ainda tem um pedacinho pra chegar ainda. Então, guarda a energia, dá uma respirada, bebe uma água, olha pro lado, aumenta a passada e depois que você acabar de subir, volta a correr. São só 400 metros, então não precisa de forçar muito a máquina, não. Certo? E agora, a prova principal. Mapa na tela da maratona. Sai do centro de convenções e segue pela rodovia PB008 até o farol de Cabo Branco. Daí pra frente, é correr com praia à direita. Vai passar pela praia do Cabo Branco, o busso de Tamandaré, aquele letreiro bacana do Eomo Jampa, tem que tirar a foto padrão ali e vai seguir beirando por praia. Manaíra, Bessa, até fazer o retorno mais ou menos na altura de Intermares. Vai voltar tudo, Intermares, Bessa, Manaíra, Cabo Branco, até chegar de novo lá no centro de convenções onde foi a largada. Também é o mesmo esquema da meia-maratona. Algumas subidinhas, inclusive são as mesmas, né? Subidinha no 2,5, no 4, no 5,5. Vai e volta. Aí, meus amigos, é a mesma recomendação. KM35 da prova é a subida mais íngme da prova. Tem 400 metros de subida. Pra quem tá vindo do plano, qualquer subida é subida, né? Então, mesma recomendação. Dá uma segurada, respira fundo, porque ainda faltam alguns quilômetros pra chegar. Então, dá uma andada, bebe uma água, se for o caso, não vai forçar a máquina porque ainda tem outras subidinhas pequenas no 36,5, no 38 e no 40. Anotaram as dicas? Faz uma colinha na mão, vê onde sobe, vê onde desce, principalmente quem não conhece. Os dois pontos de subida que eu falei aí, de 400 metros, né? Dá uma respirada, aumenta a passada, de repente você não tá acostumado a fazer esse tipo de prova de subida, tá só correndo plano. Dá uma andadinha leve, não vai dar aquela forçada na máquina pra poder chegar bem lá no centro de convenções. Certo? E você? Qual das provas vai correr? 5, 10, 21 ou 42? Eu vou correr a meia maratona. Nos veremos em qual delas, hein? Coloca nos comentários aí. Inclusive, compartilha esse vídeo com os amigos. Quem vai fazer a prova, independente da distância. Muitas informações estão aqui. Inclusive, acabei de falar com vocês sobre os percursos das provas. Anotaram as dicas? Então, meus amigos, tá chegando a hora, hein? Gostou do vídeo? Deixe seu like, compartilha com os amigos dos grupos de WhatsApp, grupo de assessoria. O pessoal que vai correr a prova tem que assistir esse vídeo pra saber tudo de cor. Inclusive, vou repetir, acessa o site da prova pra poder ver os detalhes, estudar o mapa da prova e também o regulamento da prova. É muito importante a gente saber. As informações que estão aqui, a grande maioria estão no regulamento da prova. Então, dá um confere lá. Dá aquela moral pra gente, se inscreve no nosso canal porque a gente pode continuar fazendo vídeos como esse com informação pré-prova pra vocês mandarem super bem. Ao se inscrever no nosso canal, marca o sininho de notificação que assim que os vídeos saírem, você é notificado, assiste sempre em primeira mão, não perde conteúdo. Acompanhe as mídias sociais no Facebook, Instagram, Strava, Telegram, tudo é. Programa uma quilometragem sempre com K. Usa a nossa hashtag, Programa uma quilometragem tudo junto. Tá treinando pra Maratona de João Pessoa? Posta uma foto treinando, bota a nossa hashtag pra gente dar aquele joinha bacana, aquela incentivada nos seus treinos e nos vemos em João Pessoa pra poder correr essa prova lindíssima. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. 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 Tchau.